Aê, Jorreiro Mudano. Hoje eu vou falar de um assunto sério, mas ao mesmo tempo triste. Eu não sei qual é a verdadeira emoção desse assunto, se é triste e revoltado do alvo, ou decepcionado. Tem uma hashtag rolando aqui na internet, que é monetizafru. Monetizafru e fru, fru, é. Podcast mais famoso aqui na internet, que é um dos mais importantes da internet. Aí teve um visitador monarque que foi muito irresponsável. Ele falou perpado que ele é favor de um partido nazista que não faz isso. E depois dessa entrevista, todo mundo cancelou ele até o YouTube. Ele é perto. O fru perdeu a monetização. Mas o pior ainda que a produtora que é dona do podcastifro é dona de oito podcasts. E oito podcasts perdeu a monetização. Por causa de uma pessoa, a empresa toda se volta. Que? O YouTube ficou pesado. Tá certo que o monarque foi irresponsável, mas ele já resolveu outro tema. Ele já tem que tirar o monarque. Nós tô travando esse vídeo para ganhar views por causa dessa polêmica. Tô travando esse vídeo por outros motivos. Por que eu quero ajudar os caras? Por que eu sou fã deles? Por que eu sou fã deles? E é por que... Do parceiro. Mais ou menos com essa situação... A minha situação financeira é mais ou menos parasita. Foco da minha história. Eu sempre... Quero ser artista de televisão. Aí... Ninguém me ajudou. Aí... Por ninguém me ajudar eu queria criar um canal de televisão do céu. Aí eu conheci um site. Que dá para a gente realizar esse sonho. Que é aqui o YouTube. Aí... Eu publiquei os meus vídeos. Os meus... Tudo... Mas tudo... Beleza. Até aí tudo bem mais. Foi aí que eu percebi que o YouTube não está me ajudando. Pô. Os YouTubes maiores que tem minhas de seguidoras. E o... YouTube dispuliza para eles um cheiro de para ajudar o canal deles a crescer. E eles não fazem isso com YouTubes pequenos. Eles não valorizam o nosso talento. Ai... Para piorar... Tem umas pessoas que falam que o YouTube sabota. Eles tiram a inscrição dos nossos canais para diminuir o tamanho de inscritos ali. Para piorar... Cada vez o YouTube muda as regras para as regras. Fica mais riscita. Ai... Fica mais dificulta... Mas saiu então o nosso canal a crescer. Ai eu cansei. Ai eu criei um site para o canal... Para ele... Fila um canal independente. E quando a gente fica... Se colocou... Eu falo independente entre aspas. Porque... Eu ainda... Os pedos... Os programas dos can... Do meu canal no YouTube. Ai eu dependo do YouTube ainda. Mas... Eu já vi... Eu já pesquise direto... O iqs. Que é a ferramenta que eu usei para três sites. Ele... Diz polícia para a gente. O hospital... Do trama no meu site mesmo. Mas precisa... Parcar. Porque se não par... Parcar. Por exemplo. O armazenamento do meu site. É... Cinco gigas. E se eu parcar... O site... O iqs. Eu tenho... Um... Tamanho... Inlimitado. Para eu postar programas que eu quiser. Por exemplo. O programa dura duas horas. E ai... Duas horas. O vídeo que dura duas horas. Tem cinco gigas. Ai ocupa tudo o espaço do site. Ai não tem jeito. Eu preciso hospedar no YouTube. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto eu não tenho dinheiro. Ai se eu... Quando eu tiver dinheiro. É outra coisa. Eu pago o iqs para... Para hospedar os programas. Ai não vou depender mais do YouTube. Até lá. O YouTube já... Divulgou... O meu canal. Ai não vou depender mais... Do YouTube. Porque... Aquele site. Que eu sonhava. Esse famoso. Entrei no meu canal. É um site completamente diferente. É um site completamente diferente. É um site completamente diferente. Posta nas suas redes sociais. Hashtags. Munique. Desafro. Ai eu vou nessa outra. Hashtag. Hashtag. Mudar YouTube. Porque... YouTube não está valorizando... Os artistas pequenos. Não está valorizando. Ai... Se você gosta muito do meu trabalho. Do meu trampo. Do canal. Ajuda o meu canal por favor. O Pix vai aparecer aqui na tela. Ai se você quiser assistir o meu canal. Acompanha os programas. Conhecer o site do canal. O link vai estar na descrição. E vai estar na descrição também um vídeo. Para entender melhor essa treta. Tomara que o YouTube muda. Tá certo que esse doclama é... É de React. Que é para eu... Reagir com os vídeos na internet. Mas... Surgiu esse assunto chato. E como esse doclama é de React. Então... Eu mostrei a minha reação com o assunto. Até o próximo... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...